Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. A promotoria apresentou um pedido de ação imediata contra um sujeito que agrediu seu cachorro em Branha. No Ministério Público indicaram que Giuseppe Miani Escobar será processado pelo suposto crime de abandono e atos de crueldade contra animais domésticos e silvestres, após baterem seu animal de estimação o mais rápido possível em um condomínio em Branha. O Ministério Público informou esta segunda-feira que solicitou ao Judiciário o procedimento imediato contra Giuseppe Miani Escobar, que atacou seu animal de estimação a Zap no último domingo no bairro de Branha. Conforme especificado em mensagem através de sua conta X, antigo Twitter, Miani Escobar será processada pelo suposto crime de abandono e atos de crueldade contra animais domésticos e selvagens. A exigência foi levantada pela 5ª Delegacia da 4ª Promotoria Criminal de Cercado de Lima, Branha, Rimac. Especificaram também que o sujeito continuará detido na Delegacia de Chácara, Colorado, até que o pedido seja resolvido. O fato ocorreu na tarde do último domingo no condomínio Parque Central, em Branha. Lá a Miani Escobar chutou diversas vezes seu cachorro e bateu nela com a coleira que carregava consigo, segundo registros das câmaras de segurança. Diante dessa agressão, os moradores do condomínio notificaram os policiais da Delegacia de Chácara, Colorado, que conseguiram prender o sujeito, que garantiu que ele bateu no cachorro por comer fezes de outro cachorro, segundo a polícia. O jovem indica que o RUG comeu fezes de outro animal e começou a atacar o animal, só porque ele cheirou e comeu as fezes, disse o Alferes Anderson Manuel Cáceres Mamani. A ZAB foi transferido na tarde de domingo da Delegacia de Chácara Colorado para um veterinário particular de El Agostino para apurar seu estado de saúde e, segundo um dos veterinários que o atenderam, apresentava lesões crónicas e fraturas, que serão relatadas em seu relatório. Peça para adotar cachorrinho. Da mesma forma, o suboficial Aro, da Delegacia de Chácara Colorado, em Branha, indicou que o mais rápido possível está seguro e que será levado ao veterinário para ver que tipo de tratamento seguirá para um quadro de dermatite que apresenta. Acrescentou que já apresentaram ao Ministério Público um pedido para que o cachorro seja entregue para adoção à referida unidade policial, que já tem outros dois cães aos seus cuidados. Foi feito um pedido e eles encaminharam ao Ministério Público para talvez nos dar o cachorrinho para adoção. Já temos dois cachorrinhos, em tempos de pandemia tínhamos aqui oito cachorrinhos, que foram diminuindo porque ao passar do tempo foram encontrando um lar para cada um deles, disse. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.